Eu vim de São Paulo no ano de 1980. Foi maravilhoso chegar em Brasília e em nenhum momento eu pensei em retornar. Eu cheguei em Brasília no dia 6 de janeiro de 1970, dia de Santo Reis. Eu fui direto para a vila do Iapéi. Eu sou brasiliense e na infância brinquei muito no Lago Paranoá, no Parque da Cidade. Estudei na Universidade de Brasília e, como todo bom brasiliense, sou um eterno apaixonado pelos traços arquitetônicos e pela natureza verdejante da cidade. A primeira vez que eu vim ao STJ, eu estava com um grupo de terceira idade. Eu vi no prédio as linhas de Brasília, relembrando todo o projeto de construção, o céu que é o nosso mar, os espaços livres para você circular, pensar, a arte por todos os lados. Quebra aquela ideia de aquilo é majestoso, lá não me pertence. Não. Vê que é sim, é possível, é nosso, é de cada um. Isso aí já vem junto da Constituição de 88, né? Que é a Constituição nossa de cidadania. Sinto que é do Brasil e nós somos do Brasil, me sinto como se fosse meu. Eu comecei a trabalhar no STJ em 2020 e é enorme orgulho que eu sinto de trabalhar em uma corte que faz jus ao título de Tribunal da Cidadania, em que as decisões mexem com a vida de todo mundo. E também uma corte que tem um caráter social, em que os cidadãos encontram as portas abertas no tribunal, podem conversar diretamente com a presidência, têm as visitas guiadas, projetos sociais com alunos, com crianças, idosos e ainda as belíssimas exposições artísticas. É Brasília, é o Brasil, representando cada ser que está nessa pátria. Brasília, cidade-céu, rainha do Planalto. É uma cidade única, é o nosso lar, é o lar do Tribunal da Cidadania. Brasília, cidade-céu, rainha do Planalto.